Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! É isso aí, galerinha, começando mais um vídeo aqui no canal. E dessa vez, segunda-feira de manhã, como vocês já sabem e como você já tá vendo aí na tela aí embaixo, hoje é dia de Minecraft Windows 10, isso mesmo! E eu vou começar a entrar lá no mundo e construir junto com quem eu já falei no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, tem aí naquele cantinho de lá, ou naquele cantinho de lá, ou não lembro qual canto que é, tá aparecendo a playlist da série com os vídeos do Minecraft Windows 10. E nós vamos jogar junto nesse servidor que eu criei ali durante esse mês inteiro aí, até ver como é que vai rolar, beleza? No vídeo passado, eu coloquei, deixa eu até abrir aqui, aqui ó. Então, eu selecionei o John PR Play, selecionei a Jane Kezia, o Thumbergamer987 e o Rockito13. Selecionei eles. E aí, o que aconteceu? Tem mais uma pessoa também que não tá na minha lista ali. E o que aconteceu? Todos eles eu pesquisei pra ver se eu colocava aqui, ó. Pra ver, pra ver aqui, ó. Tipo, o Rockito13 aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó. Vou colocar ele na busca aqui. Ó lá, não foi possível achar essa pessoa. Agora vamos colocar aqui o Thumbergamer9857876321. Aê, não vai. Agora vamos colocar a Jane Kezia. Ali, não sei por que não vai, gente. Ó, Jane, Thumber e o Rockito, olha só, não sei por que não vai. Mas aí, o John BR Play está aqui, ó. Tá aqui, ó, tá aqui, galera, olha só. Já tá adicionado, já tá, ó. Agora vamos convidar aqui pra quê? Convidar pra grupo, convidar pra clube. Vamos lá, temos nós dois aqui e tal. Então ele já tá adicionado o John BR Plays e tem mais vaga agora pra vocês aí. Beleza, ó. Lembrando que assiste esse vídeo. Lá no meio eu vou falar pra você comentar alguma coisa junto com o seu nick, que é essa gamertag, que igual tá aqui, ó. John BR Plays. Igual é o meu aqui, ó. Vai aparecer aqui o meu agora, ó. Mão YouTuber, tá vendo? Exatamente igual esse. Não pode ter alguma coisinha diferente pra cá ou pra lá, porque senão eu tento e aí ele não acha. Entendeu? Então tem que ser exatamente igual. Se de repente tá igual e aí der algum problema, eu não sei. Enfim, eu sou novo aqui nessa Xbox Live. Não sei se acontece alguma coisa, alguma falha. Mas enfim. Aí, o que eu vou fazer? Vou pedir pra você comentar e mandar esse seu nick pra eu adicionar no próximo vídeo e você poder entrar também. Beleza? Agora vamos entrar lá no... Como é que chama? No Minecraft do Windows 10 e ver se o John já entrou. Eu acho que ele não entrou ainda porque ele tava online aqui, ó. Há 5 horas atrás. Então ele não viu que ele foi convidado pra entrar aqui. Aliás... 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 Eu acho que eu não coloquei ele ainda aqui na... Como é que chama? No Hells. No clube. Então vamos aqui. É aqui que eu tenho que vir? Buscando informações. Membros. Olha lá. Aqui, ó. Tem esses amigos. Eu vou convidar ele pra entrar pra esse Joelmes. Eu ia falar Joelmes. Vamos entrar no Joelmes aqui. Ai, ai, ai. Pronto. Foi feito o convite. Quando ele entrar, ele vai ver quem recebeu esse convite. Se ele quiser, ele entra aqui nesse mundo. Bora entrar, então, eu já aqui agora. Pra não perder tempo. Porque o Hells tá evoluindo. Faltam 25 dias pra acabar o período de teste. E eu não quero perder esse teste, não. Quero ver qual é que é dessa parada aí. Beleza? E não se esquece. Deixar um like. Se inscrever aqui no canal. E ficar ligado também em todas as atualizações aqui no canal. Porque tem muita coisa legal. Muita coisa nova vindo. Tem série nova. Tem série voltando. Tem paródia. E... Bora nós lá também. Voltar aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui. Pronto. Aê. Ih. Tá aquele Creeper nadando ainda, gente. Desde o vídeo passado, ele tá nadando ali. O Creeper não para de nadar. Ai, ai. Então vamos lá pegar um pouquinho de árvores. Mais madeiras. Porque a gente precisa de madeiras e madeiras e madeiras pra fazer a nossa casa logo. Eu vou fazer uma casa com essa madeira branca aqui, ó. Eu vou fazer um misto. Ih, já quebrou minha paradinha. Então tá. Vamos pegar aqui agora. Que eu preciso de pedra. Fazer uma picareta. Fazer as coisas melhores. Olha aqui. Não é pedra. Aê, achei. Boa. Bora pegar a pedra aqui. Aê. Muito bom. Você já jogou... Você que tá assistindo esse vídeo. Você já jogou o Minecraft do Windows 10? Qual é o seu avanço lá na porcentagem? Aquela porcentagem que tem no início, sabe? Aquela que eu mostrei ali. Aliás, dá pra eu mostrar até agora. Quer ver, ó? Aqui. Aqui. Cadê? Aqui. Cadê o jogo? Aqui é a evolução. Aqui, ó. 80.750. Meu Deus do céu. Falta muito, muito objetivo pra eu cumprir, pra zerar o jogo. Você já chegou a fazer? Já chegou a zerar ele? Então comenta aí se você conseguiu chegar lá na frente, beleza? Mas tem que ser do Minecraft Windows 10, hein? Comenta aí. Se você tem vídeo também no seu canal, também pode colocar aí. Manda o nome do seu canal. Fala, mano, eu completei tudo e gravei no meu canal e tal. Eu vou lá dar uma olhadinha, beleza? Então é isso. Deixa eu pegar pedra. Pedra, pedra, pedra. Quanto de pedra eu já peguei? 18? Acho que já tá bom. Tá bom de pedra? Podia achar um carvãozinho aqui, né, gente? Seria tão bom achar um carvão. Ai. Nossa, já tá anoitecendo. Meu Deus do céu. Eu tenho que acelerar, então. Bora acelerar, gente. Vai anoitecer. Vai surgir bicho aqui. Eu tenho que fazer a nossa casinha. Vamos lá, então. Acelera aqui. Ops. Não. Calma. Vamos lá. Sem errar. Sem ir fazendo besteiras. Aqui, beleza? E vamos fazer também a picaretinha já. Aí. E vamos fazer já também uma espada boladona. Ou pelo menos um pouquinho melhor, né? Boladona, como diz o Adriano. Ou então, um pouquinho mais forte, né? Pra poder me proteger a noite que já está vindo. Já está vindo essa noite. Bora lá. Vou fazer uma casa muito simples aqui, galera. Muito, muito simples. Vou até aproveitar o buraco aqui que o Creeper abriu. Pra fazer o chão da casa. Porque já está pra anoitecer. E eu não quero correr riscos de encontrar mais uma vez mais um Creeper aqui no meio do caminho. Explodindo tudo. Pam, pam. Pam, pam, pam. Meu Deus. Meu mouse está com o DP acelerado aqui. E aí está mó bagunça. Deixa eu baixar um pouquinho. Aê. Pronto. Ah, meu Deus. Está anoitecendo. Ah, eu vou precisar pegar isso aqui logo, velho. Eu vou precisar correr. Depois eu vou me preocupar com a beleza da nossa casinha, galera. Vou fazer só isso aqui primeiro. Aqui, aqui, aqui. Vou fazer só isso aqui primeiro. Porque, né, gente? Não tem condições de ficar muito assim, não. Tem que fazer logo. Porque já está anoitecendo. E aí, se anoitecer e eu ficar aqui de novo, vai vir o Creeper. Ele vai estourar. E a minha casinha vai ser muito bem. Casinha de pobre. Ela vai ser destruída toda. Não pode. Salvou-me, então. O quê? Aí, depois, a gente vai ver o que que o... Ih, olha o Creeper lá ainda, gente. Olha aquele Creeper ali. Ih, meu Deus. Vamos ter o carvão. Meu Deus. Vai ficar escuro. E agora? Ah, meu Deus. Meu Deus do céu. Quando o desespero começa a bater, eu preciso de carvão. Sai, Creeper. Nem vem, Creeper. Creeper, nem vem. Ah, eu acho que eu sei o que eu vou fazer para ter carvão. Aqui, ó. Aqui. Calma. Aqui. Aqui. Vou pegar a minha fornalhazinha. Vou colocar ela aqui dentro. Deixa eu ver. Não. Beleza. Tá. Ah, meu Deus. Tá escurecendo. Agora que o desespero começa a bater, gente. Salvamos. Deixa eu pegar a madeira crua aqui. Madeira crua. Ei, madeira crua. Vem. Aê. Pronto. Beleza. Agora aqui. Coloca. Eu acho que coloca a madeira crua aqui, ó. Não. Aqui. Também não está funcionando, meu Deus. E agora? O que eu faço? Aê. Beleza. Boa, boa. O que eu vou conseguir aqui? Será que eu vou conseguir carvão vegetal, gente? Carvão vegetal. Só para fazer umas tochinhas. Uma tochinha. Enquanto vai fazendo carvão vegetal. Deixa eu fazer aqui o meu... O meu... Minha mesa de trabalho aqui dentro. Aqui. Pronto. Meu Deus. Mesa de trabalho aqui. Agora vamos fazer... Ah, meu Deus. Vamos fazer aqui. Stick, stick. Pronto. E vou fazer uma porta. Pronto. Vamos colocar essa porta aqui. Pronto. Vamos pegar esse carvão. Pronto. Vamos colocar esse carvão aqui. Pronto. Agora sim. Eu já tenho a minha tocha. Já estou... Não. Não estou tão protegido, não. Olha a bagunça aqui, gente. Olha a bagunça que está aqui fora. Aqui. Pronto. Aê. Beleza. Maravilha. Maravilha. Esse aqui eu não vou conseguir. Esse aqui eu vou conseguir. Não. Ah, aqui dá. Também não. Nada dá, gente. Nada dá. Pronto. Então, pelo menos, eu já tenho aqui a minha casinha. Muito ruim. Muito de pobre. Estou por aqui no 4. Porque eu prefiro ficar no 4. Pronto. Muito ruim. Muito de pobre. E aqui eu tenho que ficar de olho. Aqui. E aqui. E com certeza vai vir bicho. Com certeza vai vir bicho. É bom ficar agora atento, galera. Se algum bicho explodir a minha casa... Nossa, eu vou ficar tão triste. Não vem não, bicho. Não vem não, não. Beleza. Então, agora aqui colocar pra virar madeira... Virar madeira, não. Virar carvão vegetal pra fazer mais tocha. Pra poder ir lá pra baixo e minerar e fazer todas as coisas que todo mundo já conhece. Beleza? Bora lá, então. Ai, meu Deus. Essa noite que vai demorar pra passar. Não sei porque eu tô com essa sensação de que a noite vai demorar muito pra passar. Mas, meu... Olha lá, olha lá. Olha lá a noite. A lua. E esse Creeper, meu Deus. Dá até agonia dele. Dá agonia desse Creeper. O tempo todo nadando, galera. Ah, meu Deus do céu. E, ó. Lembrando. Quem for entrar aqui no servidor, pega a plaquinha e coloca a plaquinha em algum lugar. Eu vou fazer aqui, ó. Uma plaquinha. Um modelo aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Oi, eu sou o mão. Beleza? E pronto. Aí você vem aqui e coloca a sua plaquinha. Oi, eu sou... Igual o John. O John BR Gamer, acho que é. Vai entrar, vai pegar uma plaquinha e colocar. Oi, eu sou o John. E eu vou saber que ele já entrou. Que ele já construiu. Que ele já tá mexendo e tal. Vamos arrumar essa bagunça. Aqui. Que o Creeper fez. E aí eu tô piorando a bagunça, na verdade. Aqui. Beleza. Meu Deus do céu. Que agonia que sou eu aqui. Pronto. Pronto. Feito. Agora pega esse aqui. Tira daqui e tal. E foi. Agora é só fechar isso aqui. Beleza. Pronto. Temos a primeira casinha nossa aqui. Temos a primeira casinha do servidor. E quem entrar... Tá caindo as coisas de plantar. Eu vou pegar. Vou pegar. Porque é importante. Aqui. Beleza. Então. Ó. Quem for entrar aqui agora. Quem for querer entrar. Tem que escrever aí. Coloca aí. Mão. Eu faço uma casa melhor. Tá bom? Coloca aí. Mão. Eu faço uma casa melhor. E coloca a sua... Sua gamertag. Beleza. Tem que ser igualzinho. Tá lá no seu Xbox Live. Beleza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo aqui. Fiz a primeira casinha nossa. A primeira casinha aqui. Com os inscritos. Casinha pra morar com os inscritos aqui. E é isso. Bora evoluir. Bora jogar nesse Realms. Quero ver como é que esse mundo vai estar aqui. Depois que eu colocar alguém que selecionar aí nos comentários aí. E depois que o John entrar aqui e começar a mexer. Que que será que ele vai fazer? Fica ligado. Toda segunda, quarta e sexta aqui. Onze e meia da manhã. Tem episódio do Minecraft Windows 10. Beleza. Bora jogar junto todo mundo. Até mais e tchau.